Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Nuno Reis, parte da sua intervenção foi um remake do que aqui discutimos na sexta-feira. Mas deixe-me que lhe diga que o Sr. Deputado foi muito ligeiro na apresentação dos elementos estatísticos sobre os períodos da gripe, o mais recente, e nos anos anteriores. E a questão de fundo é esta. O Governo durante seis semanas esteve impávido e sereno, manteve-se imperturbável, verificando todas as semanas que todas as semanas morriam mais portugueses que no período homólogo, na semana homóloga dos últimos dez anos. Picos de infecção pela gripe, há todos os anos, Sr. Deputado, todos os anos. Não é essa a questão. A questão é a correlação entre esse pico de gripe, de epidemia, e o número de mortos. Ora, Sr. Deputado, não tenha nenhuma dúvida, não vale a pena querer fechar os olhos e tirar areia. Não vale a pena. Ninguém que seja sério e que tenha alguma preparação e que queira avaliar a realidade tal como ela se apresenta, negará que o número de mortos que extraordinariamente aconteceu neste período é a combinação do vírus da gripe com o vírus da austeridade, como eu aqui disse na sexta-feira. Não tenha nenhuma dúvida sobre isso. E isto tem que se dizer, tem que se dizer porque é preciso responsabilizar o Governo por durante seis semanas não ter feito rigorosamente mais. E quero que eu lhe faça uma pergunta, Sr. Deputado, para terminar a minha intervenção. Sr. Deputado, sabe qual foi a evolução do número de portugueses que foram vacinados contra a gripe este ano? Sabe? É que nem isso o seu Governo sabe responder, o que demonstra total estado de indiferença relativamente à evolução da epidemia da gripe este ano.